Fui abrir o chocotone da Balduco e olha o que aconteceu. E fica até o final pra ver tudo o que veio nessa sacola que a Casa Balduco me mandou de presente de Natal. Coração de vocês também gelou? Ainda bem que não caiu. Esse é o chocotone caramelo, um lançamento desse ano. E eu achei muito linda essa lata, ela é de papelão. E é um panetone com recheio de caramelo, gotas de chocolate, cobertura e risca sabor chocolate. E gente, veio com muito recheio de caramelo, olha isso. E eu achei bem gostoso, a massa tava muito úmida. Só achei que carregaram muito na essência de panetone. Minha nota é 8 de 10. E o preço eu não achei na internet pra falar pra vocês. E agora, bora ver as outras coisas que veio nessa sacola. Mini cookie coberto com chocolate ao leite. E esse eu ainda não provei. Mandaram também esse biscote de Natal. E gente, essas coisinhas não costumam ser vendidas em mercado. Normalmente naquelas lojas de shopping que chama Casa Balduco. Bombom de chocotone. Esse eu provei no ano passado, eu achei bem gostoso. Esse é um outro lançamento da Balduco. É o Negroni, que é um gin. Agora deixa aqui nos comentários qual produto vocês acharam mais legal. Tchau.